Fala busólogos, WP Minibus com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, vai ser um vídeo de baliza. Quem está chegando no canal pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Aqui trazemos tudo relacionado a ônibus e as nossas miniaturas que fabricamos, beleza? Essa miniatura aqui do vídeo para a simulação não foi nós que fabricamos, tá? Foi o Cerbus lá do Ceará. A gente vai fazer a simulação com ela porque ela tem esse jogo aqui bem legal, então vai ser bem diferenciado o vídeo de hoje, beleza? Lembrando aqui galera, vai ser um vídeo de baliza, tá? Aqui vamos passar para vocês referências que várias pessoas utilizam no dia a dia, vários motoristas não utilizam, alguns não conhecem, alguns eu passei para eles que eu gosto de utilizar essas referências, às vezes eles ficam de bobeira, não sabia o que isso funciona. Conhecimento nunca é demais, tá? É um aprendendo com o outro e vou mostrar para vocês aí como que funciona mais ou menos. Antes de começar aqui a nossa manobra, uma coisa importante, essas duas balizas aqui na frente, ela simula a traseira do ônibus, tá bom? E essas três balizas aqui, elas simulam ir como se fosse a frente de um ônibus. Em alguns lugares galera, só utilizam a baliza da frente, tá bom? Mas aqui eu vou colocar três balizas só para vocês verem e ter uma noção melhor. Essa baliza aqui do meio, no caso para ônibus, ela vai simular a faixa aqui da divisa, do para-brisa. Eu vou mostrar para vocês aí um desenho, como é que vai funcionar quando estiver fazendo aí a simulação. E aqui também a gente colocamos uma madeira simulando um meio fio ou também uma plataforma de terminal. terminal. Essa linha vermelha aqui, ela simula aqui o limite de segurança, tá? Vocês podem reparar que todo terminal tem uma faixa, geralmente vai ser amarela e os passageiros têm que ficar da faixa para trás. Nunca devem estar aqui nesse limite porque a saia do ônibus ou até mesmo a frente pode estar passando nesse limite aqui e pode, o motorista obviamente tem que evitar, né? De não atropelar o pedestre aqui, mas o pedestre também tem que ter uma noção que aqui é o limite de segurança, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiramente, o nosso motorista aqui, ele vai imbicar o ônibus na vaga, ó. Ele vai puxar o ônibus aqui, ele tem que ter uma noção de espaço, se o ônibus vai caber aqui, ó. Viram só? O ônibus cabe certinho, antes de fazer a manobra também ele já liga a seta, no caso aqui a gente vai ligar a seta para a direita. E uma coisa importante, geralmente em escolinha, alguns instrutores vão fazer isso aqui, ó. Ele pode puxar o cone, né? No caso ele vai estar utilizando um cone para frente, antes de você fazer isso aqui, antes de você puxar o ônibus. No caso seria tipo uma pegadinha, mas aqui a gente vai estar simulando como se fosse um teste. Vamos lá então fazer a manobra, galera? Vamos puxar o nosso ônibus. Ó, a gente vai encostar o nosso ônibus aqui, rente com o outro ônibus do nosso lado aqui, a nossa roda traseira, ó. A nossa roda traseira vai ficar aqui mais ou menos meio metro para um metro, tá? Um metro aqui no máximo, a gente vai mais pelo olho também, tá? E aqui tem a roda da frente, o ônibus da frente aqui, essas duas balizas. Quando a gente embica aqui com a seta ligada para a direita, a gente vai virar o volante todo para a esquerda e a gente vai dar uma ré até achar essa referência aqui. Vou botar um desenho para vocês aí como vai funcionar mais ou menos, tá? Vamos lá, a gente vai estar puxando aqui, dando a marcha ré com o nosso ônibus, ó. Vamos supor que a gente está conseguindo ver lá? Ó, vamos supor, lá no retrovisor dá para ver, tranquilo. Conseguimos ver o para-brisa do outro ônibus, o que a gente vai fazer? Vamos botar a roda toda para o centro, o volante, né? Lembrando que a seta pode desligar, então liguem a seta para a direita, você pode perder ponto aí no seu teste. Vamos lá, continuando, dando ré, ó. A gente vai dar ré aqui mais ou menos, ó, até chegar no limite aqui do meio fio ou da plataforma de terminal. E eu também tenho a outra referência aqui. Quando você vê que passou um pouco da lateral aqui da quina do ônibus à frente, você pode virar o volante. Nesse caso aqui a gente vai puxar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, vamos puxar aqui mais um pouquinho. Ó, a nossa quina ficou aqui. Lembrando que vocês não colhem demais, tá, galera? Porque na hora de voltar a roda pode subir no meio fio. Ó, tem aqui um limite bem bacana. Ó, volante todo agora para a esquerda. Ó, vou virar o volante todo para a esquerda. Lembrando que a seta pode desligar, então liguem a seta novamente. Ó, vamos lá. Cuidado com a parte da frente lá, tá, galera? Ó, o volante todo para a esquerda, ó. Ok. No momento que a gente viu que colou, o que a gente vai fazer? Vamos botar o volante aqui todo para o centro, ó. Todo para o centro. Lembrando, galera, se você ver que o espaço aqui da frente ficou muito largo, quer dizer que a sua traseira está quase encostando o ônibus da frente. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Pode puxar um pouquinho, tá? Para deixar um espaço aqui mais ou menos atrás e aqui também na frente. Aqui na frente ainda ficou um pouco mais a nossa baliza, ó. Tá finalizada a seta ligada. Olha só. E agora para sair? Para sair é bem mais fácil, cara. O que que a gente vai fazer? Vamos novamente. Agora para sair a gente vai ligar a seta para a esquerda. Neste caso aqui eu recomendo você dar uma rezinha, né? Vamos dar uma rezinha aqui, ó. Vou dar uma rezinha, ó. Puxei. Lembrando, galera, aqui você quando for sair com o volante todo lá virado, a sua saia vai encostar aqui no nosso passageiro, caso eu tenha. Então, você tem que ficar esperto. Eu vou virar o volante aqui todo para a esquerda, ó. Com a seta ligada para a esquerda. É você que vai olhar, né? Pela janela, se não está saindo ninguém. E vamos lá, ó. Aqui a quina vai subir um pouquinho no ônibus porque a tábua é um pouco grande, ó. Vamos lá, ó. Como eu falei, ó. Olha só o que que aconteceu aqui, ó. Se tem passageiro aqui e o motorista não viu, ele atropela, ó. Vamos tirar o ônibus lá, ó. Lembrando, com o retrovisor na nossa frente, né? Como você viu que passou, você já centraliza aqui o volante novamente com a seta ligada para a esquerda, ó. Quando sua porta estiver mais ou menos com a quina do outro ônibus, você já vira o ônibus, tá? Geralmente aqui, galera, a gente já vai fazer a manobra com o ônibus em movimento, tá? Para sair, você não precisa estar parando, ó. Vamos lá, o cuvei lá, pá. E a gente vai simbora com a seta ligada. Então, a manobra ficou bem bacana e vou mostrar para vocês aqui como é que ela ficou aí. Então, galera, é isso daí. Espero que tenham gostado, tá? Com um vídeo que eu queria trazer há bastante tempo, tempo. Eu vou trazer para vocês também, tentar trazer para vocês essa baliza com o ônibus na frente e o ônibus atrás, só para vocês verem como que funciona melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.